Bom, agora que sabemos que podemos utilizar o Teorema do Limite Central, vamos então substituir esses valores aqui que estávamos trabalhando pelos cálculos levando em consideração o limite. Eu vou analisar primeiro esse termo aqui, o épsilon vezes logaritmo de u sobre d. Ok, efetuando esse cálculo, eu fico com 2 σ raiz de t sobre n. Veja, antes eu tinha um Δt. O que é o Δt? É o intervalo que eu estou pontilhando, o tempo de maturidade do meu contrato, é t sobre n. Porém, agora no limite de n tendendo a infinito, essa componente é insignificante, ela vai para zero. Então, este termo aqui, é y vezes esse logaritmo, já é insignificante. Posso descartar. Vamos olhar agora a probabilidade de cada intervalo. Antes, o que eu tinha feito? Peguei a maturidade do meu contrato t e dividi em n partes iguais. Ou seja, cada intervalo temporal tinha valor unitário. O Δt sobre Δn era igual a 1. Então, um título de renda fixa rendia e elevado a r, porque o Δt é unitário. O que agora eu quero fazer é pegar o tempo do meu contrato, t maiúsculo, e dividir por n partes, e fazer esse n indo para o infinito. Então, aquele meu intervalo unitário anterior, que rendia r, vai ser preenchido com n sobre t Δt's intervalos. Então, cada um desses pequenos intervalos tem que render r, Δt. E com isso, nós fizemos um ajuste de escala da nossa taxa, que antes trabalhava num intervalo unitário, e agora está trabalhando num intervalo bem menor. Então, vamos lá. Como esse Δt é descrito por t sobre n, eu vou expandir ele até a primeira potência, essa exponencial em série de potências, óbvio. Então, o meu d, eu preciso chegar na mesma potência, pelo menos. Então, vamos lá. Vamos abrir o meu d até a segunda potência aqui, para chegar a t sobre n. E eu abri até a primeira potência de t sobre n, mais até a segunda potência da série. O denominador eu já calculei. Efetuando a álgebra, eu fico com o seguinte valor. Eu vou deixar esse valor por enquanto aqui, não vou aplicar o limite. Vamos analisar o mi chapéu. Mi chapéu é dado por essa expressão. Agora sim, eu posso reescrever desta forma, tendo t sobre n. Em seguida, eu vou substituir esse p pelo valor que eu calculei. Chego na seguinte expressão. Então, o meu mi médio é dado por essa expressão. Agora, veja, na fórmula original, não aparece mi médio. Aparece o mi médio vezes n. Então, este n aqui vai cortar com este n aqui. E eu não preciso aplicar nenhum tipo de limite. Ficando, então, agora já com dois termos calculados. Vamos olhar aqui a variância. Vamos deixá-la pronta para receber os cálculos. Efetuando a álgebra. E agora eu tenho p, 1 menos p. Então, vamos substituir p e 1 menos p nas expressões. Apenas copiando aqui. Efetuando a álgebra. E eu fico com esta expressão. No limite de n tendendo ao infinito, esta componente aqui vai para zero. Então, eu vou ter raiz de 1 quarto vezes 2 sigma raiz de t. Este 1 quarto na raiz vira meio. Corta com este 2. Então, ela não mudou. Tá? Ela simplesmente ficou com a mesma forma funcional. Isso é interessante. Então, agora eu já tenho os termos da segunda parte da minha desigualdade. Ou seja, 1 menos π se torna a distribuição normal para este valor. E a distribuição normal, ela é simétrica para este caso. Ela é a distribuição normal estándar. É o valor da variável menos a média dividido pelo desvio padrão. Então, ela é simétrica. O que me interessa agora, na verdade, é esta distribuição aqui. Mas ela é fácil. É só calcular a distribuição normal de menos z. É o valor simétrico. Ela é simétrica com relação à origem. Então, eu multiplico esta expressão aqui por menos 1. Eu troco a ordem aqui dos termos no logaritmo. E acrescento um sinal mais aqui. Isso aqui é o resultado que eu estava buscando. Mas agora, eu fiz isso só para a primeira distribuição. Preciso olhar aquela outra distribuição que eu deixei separada. Então, Aquela distribuição, ela tem um P'. E P' é dado por esta expressão. Nós temos que calcular agora também as condições. Ver se ela está em condições de receber o teorema do limite central. Fazer as substituições corretas. E aplicar o limite. Então, vamos verificar primeiramente esta condição aqui. Eu já tenho o logaritmo de U menos Mi ao cubo. O logaritmo de D menos Mi ao cubo. E o sigma ao cubo é dado por estas expressões. A forma funcional é a mesma. Porque eu não falei quem era P. Não precisei usar o valor de P. Então, só substituo P por P'. A gente vê que este limite também vai para zero. Porque este P' também continua finito. Olha só o P'. O P' é dado por esta expressão aqui. Quando o N vai para o infinito, este primeiro termo aqui, isto aqui vai para zero. Qualquer número elevado a zero é igual a 1. Então, eu tenho a unidade aqui. Este termo aqui vai para zero. Este termo aqui vai para zero. Este também vai para zero. Então, esta probabilidade P' também vai para 1.5. Então, eu tenho números finitos dividido por um número que é infinito. O limite vai para zero. Legal. Posso, então, utilizar o teorema do limite central. Vamos efetuar as substituições. E calcular o limite corretamente. Vamos lá. P' é dado por esta expressão. Vamos calcular o mi chapéu. 2P' menos 1 vezes esta componente. Efetuando a álgebra e as distributivas. Vamos efetuar a distributiva deste valor nesta expressão. Ficando com a seguinte expressão. Eu tenho termos ainda que eu posso cancelar nesses dois termos. Efetuando o cálculo, então, eu fico com a seguinte expressão. Apenas copiando aqui. E agora, eu vou aplicar a distributiva nesses dois valores. 2 e sigma. Ficando com a seguinte expressão. Efetuando a álgebra, simplificando que posso, ficarei com a seguinte expressão. Em seguida, o meu objetivo é aplicar o limite de n tendendo a infinito. O que eu vou encontrar? Este termo aqui vai para 1. Porque este n aqui indo para o infinito, eu tenho e elevado a 0. Ótimo. Este termo aqui vai para 0, porque o n tendendo a infinito, faz este termo ficar insignificante. Este outro termo aqui vai para 0 também, por causa deste n aqui. Este outro termo aqui também vai para 0 por causa deste n. E este termo aqui também vai para 0. Mas este limite precisa de um olhar especial, porque precisamos utilizar a regra de L'Hôpital. Vamos aqui lembrar da regra de L'Hôpital. O que ela diz? Sejam f e g funções deriváveis no intervalo ou união de intervalos. E com a derivada de g' diferente de 0. Quando vocês lerem assim alguma coisa diferente de 0, é porque ela certamente vai aparecer em um denominador. Qualquer que seja o x pertencente a i. Então, se o limite de f de x e g de x tende para 0 ou tende para o infinito, quando este x vai para p, então o teorema nos diz que o limite desta expressão é dado pelo limite desta expressão. Ou seja, calcular o limite de f sobre g, quando este x está indo para um valor p, é a mesma coisa que calcular o limite das derivadas das funções. E é isso que nós vamos fazer agora. Agora, nós vamos transformar este limite aqui de uma forma que eu posso utilizar a regra de L'Hôpital, porque é um limite muito estranho. Por um lado eu tenho aqui o n tendendo ao infinito, e por um lado aqui eu tenho essa componente tendendo para 1. Então eu tenho um infinito competindo com algo que está indo para 0. É muito... não dá para falar para onde isso vai. Tem que analisar com calma. Vamos, então, analisar este termo, reescrever ele de forma que ele esteja pronto para receber L'Hôpital. Eu posso reescrever ele da seguinte forma. Com isso, então, o limite de n tendendo ao infinito da parte superior aqui, no meu numerador, vai para 0. E o meu denominador também vai para 0. Então, esta expressão aqui está apta a receber o tratamento de L'Hôpital. Então, o limite desta expressão aqui é igual ao limite da derivada do numerador da expressão anterior, dividido pelo limite da derivada do denominador, que efetuando as simplificações, é igual a este limite tendendo ao infinito. Agora, repare. Eu vou extrair a raiz quadrada deste valor aqui, porque é o mesmo limite. E lembrando todos os teoremas que o limite em funções contínuas vai entrar dentro desta raiz, ele vai conseguir entrar dentro desta exponencial, ele vai entrar na potência, ele vai entrar em todos. Ele vai entrar em todos os caminhos que ele precisa entrar, porque as funções são contínuas e os limites podem caminhar para o objetivo final deles sem problema algum. Vocês lembram destes teoremas? Eu não vou fazer estas passagens, porque é muita perda de tempo. O limite só está entrando. Então, a gente deixa o limite para fora e faz de maneira automática. Agora, o limite de n tendendo ao infinito, repare. No denominador, isto aqui eu tenho e elevado a zero, que é igual a 1. E no numerador, eu tenho este termo aqui tendendo a 1. 1 menos 1 tende a zero. Então, ou seja, o limite desta expressão aqui vai para zero. E com isso prova aquilo que eu tinha falado anteriormente, que aquele limite ia para zero. Com isso, eu tenho então que n, mi chapéu, é dado por esta expressão aqui. E também temos que sigma chapéu é dado por esta expressão aqui. Vamos então calcular o sigma chapéu. Vamos abrir as contas e deixar tudo pronto para receber o limite. Então, aqui também é uma expressão que é fácil calcular o limite. Por quê? Este termo vai para zero, este vai para zero, este aqui vai para 1, este vai para zero, vai para zero, vai para zero, vai para 1, vai para zero. Ou seja, vai restar também o mesmo valor, sigma raiz de t. Vocês podem acompanhar e abrir as contas. Eu não preciso ficar narrando o que está aqui na tela. Vocês façam as contas novamente, mas essas são as contas. Então, agora eu tenho todos os valores e eu posso substituir. Então, logaritmo de k sobre s menos n, mi chapéu, épsilon. Agora, já com o limite sendo aplicado, nós sabemos que este termo aqui desaparece, eu fico com a seguinte expressão. E é aqui que eu justifico ter trocado p por p', porque agora eu tenho uma expressão simétrica ao que eu tinha na distribuição anterior. Então, agora eu posso utilizar o teorema do limite central. E também calcular o que é do meu interesse. Do meu interesse é essa expressão. Eu calculei isso aqui para poder utilizar o limite central. Mas o que me interessa é isso aqui. Mas pelo limite central, como isso aqui se conecta com a distribuição normal, e a distribuição normal está simétrica em torno da média, calcular menos z é a mesma coisa que multiplicar tudo por menos 1. Então, eu simplesmente troco a ordem desses fatores, porque eu troco o sinal deste termo aqui. Com isso, então, eu consigo calcular o preço da opção. Veja, antes nós tínhamos este valor. Agora nós temos este valor aqui. O preço do McCall em t igual a zero é dado por essa expressão aqui. E assim, simplesmente por ter feito aquela troca lá no início do nosso trabalho, nós temos essa simetria aqui. Eles ficam com valores parecidos. Não teria que carregar alguns outros termos aí, deixaria a fórmula menos bonita. Então, o valor do McCall em t igual a zero, o valor inicial da opção, é dado por este cálculo. Nós também conseguimos calcular o valor da put pela paridade put e call, que nós aprendemos no curso 1 de modelagem. Agora, visualize que se eu quiser calcular o valor da opção para qualquer tempo arbitrário entre a origem e a maturidade, é o mesmo que repetir o meu procedimento enxergando um intervalo temporal do momento atual até a maturidade um pouco menor que T maiúsculo. Por exemplo, T maiúsculo menos um T minúsculo. Se esse T minúsculo for zero, eu estou vendo a maturidade T maiúsculo. Se esse T minúsculo for maior que zero, então eu estou vendo uma maturidade menor. O presente e a maturidade, eles estão mais próximos. Então, eu só faço essa troca no tempo. A equação final ficaria esta aqui. Entre T maiúsculo, eu troco por T maiúsculo menos T. Pequenininho. T minúsculo. Ou seja, é como se eu estivesse calculando o mesmo procedimento, mas agora com uma distância, com um tempo de maturidade um pouco menor. E essa fórmula faz todo sentido. Porque ela está de acordo com as condições de contorno que eu devo acessar na equação diferencial para encontrar a resposta, que é essa equação aqui. Vamos ver as condições de contorno. Ela diz o seguinte. Se para qualquer momento no tempo o valor do ativo subjacente for zero, então a opção vale zero. Faz sentido, né? Se o ativo não vale nada, como é que a opção pode valer alguma coisa? Ela não vale nada também. Isso é uma condição de contorno que eu tenho que utilizar. Três condições de contorno, porque eu tenho três derivadas aqui. Eu tenho uma derivada segunda aqui, uma primeira aqui e uma primeira aqui. Uma outra condição de contorno é o seguinte. O valor da opção tende para o valor do ativo subjacente quando o ativo subjacente vai para o infinito. É óbvio, né? A diferença entre S e S menos K quando S vai para o infinito é nenhuma. Então está de acordo. E na maturidade, o valor da opção é o máximo entre S menos K e zero. Veja que tudo isso faz sentido. Por exemplo, se eu colocar T igual a zero aqui, eu recupero a fórmula anterior. Eu já tinha mostrado no slide anterior. Essa daqui. Perfeito. Se eu colocar T minúsculo igual a T maiúsculo, esse termo aqui desaparece. Vai ter um e elevado a zero, que é um. D1. Quanto é que fica D1? Esse termo aqui desaparece. Dá zero. Aqui eu vou ter no denominador algo que vai para o infinito. Então o meu D1 está indo para o infinito. Ou seja, calcular essa distribuição normal é a mesma coisa que calcular a integral de menos infinito a mais infinito da distribuição normal. Ou seja, este número aqui vai para 1. E o mesmo acontece por este número aqui. Ele também vai para 1, porque eu tenho D1 aqui menos esse termo que vai para zero. Ou seja, qual é o valor da opção na maturidade? S menos K está em total acordo. Veja que eu encontrei dois métodos diferentes. Num método eu provei a equação diferencial. No outro eu encontrei a solução geral. O que restaria fazer agora é derivar essa equação geral nesses termos, somar ela e ver se dá zero. E de fato dá. Eu não vou fazer isso aqui porque nós vamos ver isso no próximo curso. No último. Finalizando. Mas é um excelente exercício para você fazer. Eu recomendo que você faça e se convença que de fato essa expressão aqui é a solução dessa equação aqui. Para mim está na cara que é. Mas eu acho que você precisa fazer essas contas enquanto não sai o próximo e último curso dessa série. Eu muito obrigado por estar até agora comigo e parabéns pelos seus estudos. Nos vemos no último curso dessa série. Tchau.